E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje, mano, eu vou iniciar um vídeo aqui que eu tô muito feliz pelo o que tá vindo, mano, que no caso vai ser o meu novo jet ski. Nesse final de semana, eu vou tá indo viajar, eu vou pra um lugar onde eu vou testar vários jet skis e eu também tô indo agora numa loja pra olhar qual jet ski eu posso comprar e se, é o caso, já não comprar esse jet ski lá na loja. De repente, o que pintar lá, mano, eu posso comprar esse jet ski, então eu quero levar vocês junto comigo pra acompanhar esse dia que pode ser um dia de uma grande conquista. Eu tenho vontade de colocar um jet ski, mano, nessa piscina aqui, só pra dar uma zoada, tá ligado? Mas eu tenho mais vontade ainda de ter um jet ski pra poder ir pra praia, tá ligado? E levar ele pra praia junto comigo. Mano, eu acho que ia ser um negócio muito louco, ia ser um negócio, tipo assim, muito da hora. Fala aí, Eduardo, se um jet ski, mano, não ia ser top, mano? Eu acho que você devia comprar um, daí você vai falar assim, ô, Dardinho, esse final de semana eu não vou usar, eu vou deixar com você. Eu vou usar ele lá. Mas você vê o terceiro do jet ski? Mano, eu acho que você tem que comprar um sim. Muito louco, é aquele dia que a gente andou aqui com o Buriú, fiquei apaixonado, velho. Mano, o negócio é o seguinte, vai lá na loja, né, na loja aqui perto aqui, e vamos ver quais jet ski que tem lá, mano. Porque a gente tá indo viajar, a gente vai testar um monte de jet ski. E quem sabe, mano, eu já não compro nessa loja e levo pra viagem também. Já pra estrear o seu na viagem. Já é, já estreou na viagem, mano. Aí tem um a mais lá pra nós daí. Então, é, mano. Seria da hora, hein? Seria da hora, né? O negócio é o seguinte, vamos lá, porque eu tô ansioso, eu quero muito comprar um jet ski pra mim, e eu quero levar vocês junto comigo pra esse dia de grande conquista, mano. Vai ser da hora, tenho certeza que vocês vão curtir bastante. Mano, eu nunca imaginei que eu ia comprar um jet ski, tá ligado? Vocês acreditam ou não, mano? Eu não acredito, tá ligado? Vai, mas você imagina assim... Hoje eu posso até imaginar, tá ligado? Mas eu nunca imaginei antes, mano. Jack, vem aqui. Comprar um jet ski pra não andar, Jack. O que você acha? Hã? Hã? O que você acha, pai? Um jet ski pra não andar um grau na água? É, pinar na água, né? As aventuras cat, cara. Mano, eu acho que um jet ski ia ser louco. Já pensou levar o Jack a andar de jet ski? Ô, Jack. Que situação é essa, Jack? Ele ia querer ficar mordendo a água. Hã? Que situação é essa aí? Jogando aí, cachorro. Hã? Hã? Hein? O que ele tá olhando? Tá olhando? É meu pai, filho. Eu amo meu pai. Eu posso. É o vovô, rapaz. Olha a cara dele, mano. A cara toda amassada. Você fica até... Você vai ficar marcando aí, vai. Mano, vamos fazer o seguinte. Vamos lá. Já vai deixando o dedão no like. E se inscreve aqui no canal. Estamos chegando em 13 milhões de inscritos. O jet ski vai ser uma coisa, mas vocês sabem que em 13 milhões vai ter o carro novo aqui do canal. O dinheiro do Corvette tá guardadinho. Só esperando o canal atingir 13 milhões de inscritos pra me comprar o carro novo. Muita gente tá falando que eu já até comprei o carro, mas, mano, eu não comprei o carro ainda. Tô pedindo opinião pra um monte de gente sobre o carro novo aí, né? Então, mano, o Eduardo sabe. Eu ainda não comprei. E se eu tivesse comprado, eu ia avisar que comprei antes da meta, mano. O Mike não consegue segurar. Quando ele comprar, ele já joga no carro. Né, mano, ó a garagem do jeito que tá. Temos o Uno e o Onix. E a Hornet do Eduardo. Mas o carro novo, mano, ainda não chegou. Então, mano, tô ansioso demais pra chegar esse momento pra gente lançar o carro novo aqui do canal. Então, mano, bora lá. Já se inscreveu? Se inscreveu, né? Partiu em busca do nosso novo jet ski, moleque. Mano, cheguei aqui, tá ligado? Tô com esse cara aqui, moleque brabo. Fala aí. E aí, beleza? Tá de boa? Tranquilo, graças a Deus. Tô de boa, mano. Ó, tô atrás, mano, do jet ski, mano. Jet ski? Tá ligado? E dessa vez, se arrumar um negócio bom pra mim, eu levo. Tá bom, então você vem no lugar certo, né? Aquele ali tá muito bem a cara, não tá não, mano? Spark tricks. Isso aqui é o jet mais a hora pra fazer manobra, pra empinar. Ô, Duarte. O que você acha desse aqui? Ó, vou falar aqui. Tricks? Se eu comprar um desse, eu compro o outro. Um desse? Desse. Mano, esse aqui é igual do Renato, não é? É. Já vai valer uns 50 mil a mais, só porque é igual do Renato. É, é. Um pouquinho menos, né? Ah, mano, olha aqui, mano. Que da hora. Ô, Eduardo. Sai daí, Eduardo. Sai daí. Vai, sobe lá, filho. Vai aí, você tem que comprar. Você tem que comprar. Carretinha não vai andar, não, né? Não, pode subir. Tanto tempo. Aí, aí, aí. Nossa, mano. Aí, mano, que eu tava em zero. Até a manopla, né, mano? É, mano. Manopla, ó. Tirando novo. Se tiver corona aqui nessa manopla, ferrou. Não dá nada, não. Olha aí, mano. O que é isso aqui? Caraca, isso aqui é regulável, homem? Cara, aqui como que funciona? Isso aqui, como ele é um técnico mais pra manopla, isso aqui você pode regular o vidão dele e subir. Por que que acontece? Aqui você consegue regular ele pra andar pra cima. Então, ele tem as pedaleiras aqui na parte de trás dele. Ele é um jet pra três pessoas. Se você quiser colocar três pessoas, você e mais duas pessoas podem colocar. Claro, três pessoas aqui. No caso é pra dar um grau isso aqui, não é? É, esse modelo ele é mais específico pra... Pra dar um grau, pra dar aqueles cavalinhos de pau, né? É, é de manobra esse aqui, filho. Agora, que nem esse grandão aqui, dá pra dar uns cavalinhos de pau também? Tá tranquilo também. Esse aqui ele muda o modelo, né? Esse aqui ele é um casco Spark, esse aqui ele é um casco Orca, que a gente ama. Porque ele tem um tamanho maior, né? Em si, ele é pra três pessoas também. Sistema de BR também, que é ré, freio e neutro. E ele é mais espaçoso, ele tem mais... É mais forte também, são 130 cavalos. Não falei que o moleque é bravo? O moleque sabe e manja tudo, mano. Isso é, rola. Tá falando grega ali pra mim, três pessoas, cavalo réu. Ó, aquele ali é pra três pessoas também? Três pessoas também. Isso aqui, Eduardo, é uma Porsche Boxster. Isso aqui é uma Panameira, tá ligado? É, daí vai, ó. Vai você, eu, atrás... Que isso é atrás de mim, aonde, Eduardo? Sai daqui, rapaz. Aí tá estranho isso aí, hein? Então, não vai pegar bom não, mano. Ô, quantos que tá valendo esse, mano? Esse hoje ele tá na casa de 60.990. 60 mil? Isso. Aí, mano. É, filho, tá achando que é barato? Isso era feio, mas chegava a uns 10 mil, eu ia trocar na 70. Mano, e esse aqui? Hoje esse aqui ele vai tá saindo de 69.990, mas esse modelo a gente já tá vendido. Aí é triste, ó. A gente tem outro modelo a gente... Vendido, mano. Mas compensa esse, então, hein? Depende, né, mano? É que nem esse aqui. Não dá pra empinar. Mas esse aqui dá pra dar um cabelinho de pau também. Dá? Dá pra mostrar um cabelinho de pau. Aí, é... Esse aqui ele faz tudo, cara. Faz tudo. Faz tudo. E aí, aquele outro ali? Qual que é aquele ali? Ele é um modelo... Olha esse aqui, mano. É um modelo superior a esse aqui. Ele é um 130 cavalos também. A diferença é que ele vem alguns acessórios a mais, como... Escada. Né? Pra que essa escada? Esse aqui é um pra você. Se você cair na água, você tem mais facilidade pra subir. Pode ser. São acessórios opcionais. Ele também tem sistema de VTS. Regulagem de turbina. Então, quando você tá com... Nossa. Três pessoas nele, né? O gente vai tá mais pesado, ele vai dar mais picado. Mas você consegue regular ele, deixar ele mais rente pra navegar. Caraca, esse aqui é nada, então. Esse aqui é um dos melhores modelos. É o mais vendido hoje. Quantos que tá valendo esse aqui, mano? Hoje ele custa 79. 79. Já dá uma diferença boa dos outros ali, tipo... Dá uma diferença, mas é... Nem tanto se mover, né, mano? E olha isso, mano. Tem piloto automático. Mas esse aqui, mano... Aí, Eduardo. Tem até piloto automático? Piloto automático, painel dele é todo digital. Sistema de modo esporte. Tem que andar mais rápido, modo econômico, né? E aí, Eduardo? Aqui onde você pode guardar... Eu vou te falar, ó. Vou guardar celular, guardar as coisas, né? Olha pra que estralou aqui, velho. Acho que tá quebrando, mano. É desse jeito mesmo, é desse jeito. Oi, Eduardo. Ô, Eduardo. Vai quebrar, mano. Vai quebrar, mano. Ai, 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 ai. Pô, esse aqui é impermeável? Ele é impermeável. Esse aqui você pode... Ele não entra água aqui. Se virar já é de ponta cabeça? Se virar, pode ficar... Depois não vai entrar. Ô, esse aqui tem até um retrovisor ali, moço. Olha ali. Esse aqui tem um. Ah, vai aqui. Eita, pega. Ô, o porta-mala é maior do que do Corvette, mano. É melhor. O louco? Tá, pega. Rapaz. Aí, mas agora vamos falar um bagulho aqui. 79 mil isso aqui. Quanto que você faz pra mim? Levar agora. Aí a gente tem que sentar na mesa e negociar, né? Tipo assim, eu sou meio louco, você tá ligado? Tinha que ser um negócio meio agora, tá ligado? 89, você não fala uns 60, não? Aí mata a companhia. Não, ele faz 60. Aí, é. Você faz 60 no Spark? Eu faço 60 no Spark. Não, mas daí tem que ser 55. Tem mais a carretinha ainda, né? Pra transportar. Não vem? Tem mais a carretinha? Não, tem mais a carretinha que é uma mais. Lembra uns 10 mil a mais? Não, também não. Hoje não. Ah, não quero mais jet. Pô, mano. Caramba, galera. Mas pensa comigo. É um negócio que você vai falar, você vai relaxar. É. Qual que vocês acham, rapaziada? Vocês acham que eu deveria pegar um Spark, que é aquele de manobra? Ou deveria pegar um assim, mais grandão, mais confortávelzão assim? Mas, mano, detalhe, velho. Esse aqui também faz a mesma coisa que aquele e aquele também faz a mesma coisa que esse. A diferença é que esse, ó. Ó o acabamento aqui do lateral. Eu acho que eu deveria pegar esse. Muito mais louco. Tá ligado? Olha isso, mano. Tesão, né, mano? Bancão. Não sei, velho. O carinha aqui, ele mexe com a minha cabeça. Jetski. Mano, quase levando aqui. Mas esse final de semana, mano, eu vou viajar, cara. Eu vou pra um lugar lá onde tem o Rio Paraná, sabe? Legal, da hora. E eu vou testar uns jets por lá, mano. Independendo do que rolar lá. Tenho certeza que você vai voltar na segunda-feira aqui já na Mente, qual que você vai querer. Isso mesmo, mano. Eu vou testar pra descobrir, tá ligado? Enquanto isso, mano, eu tô funcionando com jet ski. E um dia, mano, eu quero ter um dessa aqui, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Aqui, o bagulho é bruto, hein? Lancha. Aí, que louca, mano. Olha isso. Aí, Eduardo. Golf pra quê, Eduardo? Tem que lançar uma dessa. Fala pra aí, quantos custam uma dessa aqui? Hoje as lanchas estão custando, na média, uma mais básica dessa, 117 mil hoje. Compram um Camaro, pô. 117 mil? Eu ando de Camaro, pô. Por quê? Ah, 117 mil, tipo, sério, mano? É, ainda esse aqui, é, mas completa, né? Aí ela é montada, né? Com tapete, com sistema de som, motor, né? Esse aqui, a gente tá montando ela, pode perceber que ela tá com... É 117 mil, tipo, sem volante? Hum, na verdade, 117 mil é aquela ali. Ah, não. Essa aqui, eu acho que custou 250. 250. 117 é essa aqui, ó. Eu achei que era essa que eu tô. Ô, mas essa aqui tá fazendo baile, hein? Olha, Eduardo. We're the champions of Britain. Não, mas aí, o baile não cabe aqui, não, pê. Tenta aí, vamos ver. É o banheiro esse aqui? É o banheiro. Não é, né? É. É mesmo, mano. Hã? Vai ficar toda constrangida aqui, olha. Não dá nem pra fazer força. Ah, como que faz? Mano, que doideira, velho. A informação é o seguinte, deixa eu sentar aqui pra conversar com vocês. Deixa aí nos comentários, mano, vocês acham que deve ser o Jazz Ski Sparky ou o maiorzão? Mano, confortável esse aqui, velho. Da hora, né? Da hora, hein, mano. É maior que, será que aquela que nós tava andando lá no balneário? Não é, porque... Aquela que eu tava andando era... Você não sabe o modelo? Eu vi o vídeo, mas eu não me lembro agora. Essa aqui é pra quantas pessoas? Essa aqui é pra 11 pessoas. Então é maior, mano. 1,5 de pante e 10 passageiros. É maior, mano? A de banheiro tinha, entrava dentro dela, pê. Não cabe nada. É? Essa aqui não tem um quarto, né? Aquela ali tem um quarto. Essa aqui tem, vamos ver. Eu vou te dizer, já vai deixando aí, mano. Vocês acham que... Vocês são o Team Jazz Ski de manobra? Ou o Team Jazz Ski de luxo? De luxo é aquele fodão, né? Olha aqui, rapaz. Olha, o louco. Olha. Ah, é, moleque? Já estou... Ô, esse é bravo, mano. Eu sou. Estou aqui a bordo da minha lancha, senhoras e senhores, com licença. Estourar um champanhe. Será que vocês trouxerem esse champanhe aqui? Isso vai ficar bravo, mano? Vai, você vai ter que comprar pelo menos um jet. Vai ter que comprar pelo menos uma lancha, né? Pra ter esse champanhe. Quanto que vale esse champanhe, mano? Deve valer uma fortuna, mano. Pra estar aqui dentro da mais cara da loja, deve ser muito, cara. Tem champanhezinho. Sei lá. Nem sei, deixa eu tirar de perto de mim, que eu quero você querer. Mas esse daqui é bravo, hein? Esse aqui é bravo mesmo. Você vai querer saber do banheiro. Cadê o banheiro, não tem? E o banheiro aqui, ó. Grande também, ó. Tá, mãe? Ah, esse é melhor. Um pouquinho melhor também, né? Compra, compra, compra. Mano, não tem como. Não tem como um banheiro da lancha ser grande, tá ligado? Esse aqui é um foda, né, mano? Mas e aí? Quero que vocês deixem aí pra mim nos comentários, mano. Qual vocês acham dos jets que... Vou estar lendo o comentário de vocês. Vou fazer essa viagem, então capricha aí. Vou encerrando por aqui. Amanhã eu tô de volta. Tem vídeo novo aqui no canal todos os dias, meio-dia e seis horas da tarde. Então fica ligadão nos vídeos aí. E bom, é isso, moleque doido. Vou encerrando aqui. Mas amanhã eu tô de volta. Muito obrigado a você que acompanhou esse vídeo aqui hoje. E até a próxima, hein, que é nóis. Valeu! Fui!